E aí, manos! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no BNG Drive de Mods. Galera, hoje estamos aí com o AMG663, pois é, Mercedão aí na pista de corrida, diferente da pista de corrida da BMW, lógico, né? Aquela pista era mais pra ela, porque tinha mais ondulação, né? Tinha lugares ali que a gente podia andar em modo cross, né? Entre aspas, uma pistinha de terra pra ela. Mas hoje nós estamos aí com o Brabas AMG da Mercedes, tá? Bom, começando o mesmo estilo de vídeo do outro, né? Eu acho que ficou bem bacana. Como eu já tô com os três carros aqui, né? Eu já dei uma boa olhada nos outros. Selecionei esses três aqui, que são os mais top que eu achei do mod. Sim, o mod tá bacana, tá? Já indico logo de cara pra vocês. Ainda não testei os carros acelerando em pista nem nada, só organizei eles um lado do outro aqui, tá? Mas assim, ó, já tá valendo a pena só por causa disso. Lógico, vamos dar uma analisada mais profunda no mod, né? Como eu sempre faço. Mas já tá bacana, galera. Tá bem bonito, né? Vamos dar uma boa olhada nos carros, né? São duas AMGs aqui bem customizadas, tá? Bem bonitas. Olha só de traseira. Nós temos uma mais normal aqui, né? Essa AMG aqui é mais normalzinha, apesar de ela ter um body kit também, né? Mas é o modelo mais comum, essa branca, tá? E agora, né? Vamos dar aquela olhadinha por dentro. Ó, Mercedão por dentro. Já não gostei de uma coisa, tá? Nós não ficamos bem centralizados no cockpit dela, tá? Nós estamos um pouco pro lado, o volante fica um pouco pro lado, isso não é muito bom. Não gosto disso. Acho que podia ter sido mais caprichado pra não ter que precisar ajustar a tela pra se encaixar melhor. Beleza? Mas ok. Vamos dar uma ligadinha aqui por dentro pra ver como é que ela fica. Ela não acende nada por dentro, como vocês podem ver. Não é um ponto muito positivo, mas, né? Tem essa diferença aqui de luz alta e luz baixa aqui dentro, ó. Tá? Modos de pilotagem dela, ela não mostra nada até desativar tudo. Beleza? Dá uma olhadinha por fora nas luzes. Luz baixa e a luz alta são as mesmas coisas. Fica na mesma luz ali. Ok, alguns carros realmente são assim, né? Mas tudo bem. Vamos dar uma olhada no barulho desse motor. Barulhão, parece até um V8 brabo. Né? Pipo, pouco no cano, já estragamos o motor. Pipo, pouco. Já estragou o motor, mas ok. Faz parte, né? Bom, pressãozão de turbo. Vamos ver por dentro o barulho como é que fica. Tá de boa o barulho. Isso aí. Vamos dar aquela voltinha básica, né? Olha só, ela não tem modo automático. Ela tem modo borboleta. Borboleta. Vamos lá. Nossa, que isso? Mas que peso todo é esse? Não, isso não pode estar certo. Pera aí. Agora ela saiu fritando. Eita. E frita bonito, né? Marbaridade. Ela acelera bem, hein? A primeira marcha dela já vai longe pra caramba, hein? Caramba. Ué, já quebrou o motor, é isso mesmo? Nossa, ela já danificou o motor, galera. Ah, tá muito danificado. Mal pega a velocidade. É, não foi um ponto positivo, hein? Ih, não sei não, hein? Não. Olha isso. Não tá bom esse mod aqui não, hein? Esse carro tá mal feito. Mal construído. Olha só. Danificou o motor de primeira. Não sei não, hein? Esse mod aqui não tá... Não tô mais gostando dele. Parece que não foi bem feita essa parte do motor aqui. Foi feito de qualquer jeito. O cara caprichou na aparência, mas esqueceu que é importante ter um motor bem feitinho, bem regulado, pra não dar problema, hein? Ué, mas peraí. Agora ele ativou o modo Sport ali? Não, não, não entendi. Ele tinha ativado o modo Sport, não ativou o modo Sport. Esquisito. Ó, aqui é a reta. Vamos ver. Ih, peraí que eu também esqueci de trocar a marcha. É, tá complicado de eu me entender com esse carro aqui, hein? Deixa eu voltar. Pra poder pegar da reta aqui, ó. Tá complicado isso aqui. Não sei não, hein? Esse mod me deixou na dúvida se eu gostei ou não gostei. Vamos dar um restart no carro. E vamos lá. Olha, aqui ele é... Nossa. Nossa senhora. É... Eu não sei vocês, mas... Essa Mercedes aqui, eu realmente não gostei. Vamos ver as outras, né? O modelo mais normal dela, sem turbo. Ela é o que de marcha, será? Ela é manual. Ok, pode ser que seja melhor que a outra. Vamos testar. Aceleração brava, ó. Acelera bem. Sai bastante de traseira quando freia. E bem difícil de corrigir. De corrigir é bom, né? Bem difícil de corrigir. Tracionado nas quatro. Por isso que ela arrancou bem daquele jeito. Mas, né, precisava melhorar essa parte da... Da frenagem dela. Ela sai muito de frente na frenagem. Mas anda muito melhor que a outra, na minha opinião. Pá. Faz pouca curva, mas anda melhor que a outra. Até vou mudar uma segunda chance pra ela aqui, porque eu quero ver a velocidade dela na retinha. Vai ser na descida aqui, se eu não me engano. Cara, ela sai muito fácil de traseira. Tem que tomar muito cuidado. Vamos ver. Aqui é uma parte da reta já. Ó. Caraca, eu nem precisei pisar pra ela sair de traseira. Ela saiu. Mas, ok. Vamos lá. Para-choque mesmo. Nossa, não consegui manter. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos dar uma ré. Cara, a Mercedes é difícil, velho. Essa Mercedes aqui não tá fácil, não. Agora tem que ser boa na pilotagem desse carro aqui. Ah, mas ela é muito melhor de pilotar do que a outra. Nossa, disparado. Vá. Ela pode ser um carro difícil. Mas ela, disparadamente, ela é mais de boa de pilotar que aquela que a gente tava testando no início. E é um carro bonito, né? Mas ela não é fácil, assim, de se manter pra fazer as curvas, pra... Pegar velocidade também, é pra ela, é bem complicado. Porque ela sai fácil, fácil. Mas, olha aí, ó. É. Tacionado nas quatro, fazer drift não é muito fácil, não. É. Dancei. Beleza. Vamos testar a outra dela, galera, rapaziada. Porque nós temos mais uma, né? Ok. Essa aqui já tá até no D, vamos desligar tudo. E vamos dar um rolê pra ver qual é que é desse carro aqui. Pô, mas ela não tava no D? Ah, essa aqui tem os estágios, ó. Pá, essa daqui é bem mais grudada no chão, tem muito mais grip que as outras duas. Nossa. Disparado. Olhei. Que isso? Rostou no chão? Ah, ela é muito mais grudada no chão do que as outras, pelo visto. Mas ela tem muito mais grip. Nossa senhora. E ela arrasta no chão mesmo, hein. Essa é baixa. Mas não, não é tracionado nas quatro, não. Acho que é só traseira mesmo. É só traseira. Vá. Mas ela gruda muito mais, galera. Muito mais mesmo. Só que o freio dela precisa de ajuste. O freio dela precisa de ajuste com urgência. É, sai muito de traseira no freio. Muito. Então, assim... As Mercedes não estão sendo carros muito fáceis de pilotar, não, hein. Estão sendo carros bem difíceis. Saem bastante. Tem que tomar muito cuidado na traseirada. Vou tentar pilotar um pouco na câmera de dentro aqui. Pra ver se eu consigo me dar melhor com ela. Ó, ela já saiu de novo. Tentei corrigir no drift, não deu. Ei, bati a frente. Deixa eu alinhar pra restartar o carro aqui. Que assim não dá, né. Ó, comecei no D. Tá certo. Caramba, essa daqui é baixinha mesmo, hein. Ih, já escorregou. Ué, ué, ué. Não entendi agora, não tá acelerando. É, tem alguns probleminhas no mod, pelo visto. Mas, né. Muito de boa. Vamos lá. Ó, o marcador não mostra direito lá os RPM, né. Na verdade, nem tá mostrando os RPM do carro. Nossa, esse freio precisa de um ajuste com urgência, velho. Esse aqui precisa de um ajuste com urgência. Mas é baixa, barbaridade. Ó o nosso outro carro ali destruído. É a primeira vez que eu pego um carro tão baixo assim, velho. Não é normal, não. Ei. Mas é difícil essa Mercedes, velho do céu. Parece que não é uma dificuldade. Ali. Arrastando no chão. Pipoco no cano, legal. Eita, já saiu com tudo. Tá bom. Bom, rapaziada. Avaliando o mod em si, tá. Ele é um mod que tá muito bonito. Tá bem feito. Tem vários estilos da Mercedes diferentes pra ser usado da MG63. Só que ele não é um carro fácil de pilotar. Ele não tem gripe, tá. Muita motor, muito forte o carro. E pouca curva o carro faz. Então assim, ele é pra quem tem mais experiência, né. Gosta de um desafio de pilotagem. Se eu recomendo, recomendo. Tá valendo a pena mesmo. O mod tá legal. E gurizada, não se esqueça, né. Se vocês gostarem do mod, é só deixar a solicitação, né. Nos comentários que eu passo o link pra vocês desse mod aqui. Fechou? Mas não se esqueça de se inscrever no canal aí. De acionar o sininho de notificações. E de deixar aquele dedo no like. Valeu e até o próximo.